O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo absolveu dois policiais militares acusados de estuprar uma jovem em Praia Grande, no litoral paulista. Os policiais admitiram que um deles teve relação com a vítima dentro da viatura. Michelle Barros tem os detalhes desse caso. Oi, Michelle. O que temos aí nessa sentença é que o juiz ignorou laudos da perícia e ignorou também o depoimento da vítima, que disse que foi violentada e, em casos de estupro, a gente sabe que a palavra da vítima tem força de prova. Mais uma vez, a voz da mulher vítima sufocada, né, Ana? Bom dia pra você, bom dia a todos. Na sentença, o juiz considerou que não houve violência e que a vítima não reagiu. Ainda cabe recurso aí dessa decisão. A decisão do juiz Ronaldo João Rotti, da primeira auditoria militar, vem dois anos depois do início das investigações. Em junho de 2019, uma mulher de 19 anos acusou dois policiais militares de Praia Grande, no litoral paulista, de estuprá-la dentro de uma viatura. A mulher conta que desceu no ponto de ônibus errado e foi pedir orientação a dois PMs que estavam parados em frente a um shopping. Os policiais ofereceram carona até a rodoviária e ela aceitou. Essas imagens mostram quando um dos PMs entra no banco de trás do carro. A vítima disse que esse policial a obrigou a fazer sexo com ele com a viatura em movimento. No depoimento à justiça, a vítima afirmou que disse não mais de uma vez as investidas do policial, mas que o PM a puxou e abriu o zíper da calça e a obrigou a fazer sexo oral. A mulher também contou que o PM abaixou a calça dela e que não teve força para empurrá-lo. Os policiais negaram da justiça contato íntimo com a mulher, mas em um outro interrogatório admitiram que houve sexo oral entre um dos policiais e a vítima. A perícia encontrou o sêmen na roupa dos dois policiais e também na da mulher. O Ministério Público entendeu que não havia provas suficientes para pedir a condenação dos PMs por estupro. Para a defensora pública que acompanhou a vítima, o crime estava comprovado. Na sentença de 77 páginas, o juiz considerou que não houve nenhuma violência ou ameaça e que a vítima poderia, sim, resistir à prática do ato libidinoso, mas não o fez. A justiça absolveu o soldado que dirigia a viatura de todas as acusações e condenou o outro a sete meses e seis dias de detenção pelo crime militar de libidinagem por ter usado o carro da polícia para manter relações sexuais. O professor da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Alcadipani, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que a cultura das instituições e a dificuldade de investigar o crime de estupro podem se refletir no trabalho da justiça. As instituições militares são altamente masculinas, altamente machistas e têm muita dificuldade de entender a versão das mulheres. O segundo aspecto é que é típico em casos de estupro, em casos de violência contra a mulher, que a palavra da vítima não seja tão assim considerada no momento em que as decisões judiciais são tomadas. Fica sempre a palavra da vítima contra a palavra do suposto agressor ou da outra pessoa. Olha, a Defensoria Pública de São Paulo disse que a denúncia estava amparada com perícias e laudos que comprovam a violência sexual. Os advogados dos policiais disseram que a sentença analisou as provas e os argumentos de todos os lados, seguiu todo o processo legal e que comprovou a inocência de seus clientes. Já a Secretaria da Segurança Pública afirmou que os policiais respondem a processo disciplinar demissionário e continuam afastados do trabalho e que apesar da decisão do Tribunal de Justiça Militar, ainda há graves infrações sendo apuradas. Dê certo, né, Ana Paula? Há ainda esse machismo estrutural e acaba afetando casos como esse também. Como é que vai se esperar que uma mulher sozinha, dentro de um carro da polícia militar, com dois policiais militares armados, reaja, né, Michele? É por isso que 90% das vítimas de crimes sexuais no Brasil acabam não registrando queixa, não denunciando, porque sabem que vão ser recebidas com descrédito e que muitas vezes não vai dar em nada. Vamos seguir acompanhando esse caso. Obrigada, viu? O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo absolveu dois policiais militares acusados de estuprar uma jovem em Praia Grande, no litoral paulista. Os policiais admitiram que um deles teve relação com a vítima dentro da viatura. Michele Barros tem os detalhes desse caso. Oi, Michele, o que temos aí nessa sentença é que o juiz ignorou laudos da perícia e ignorou também o depoimento da vítima, que disse que foi violentada e, em casos de estupro, a gente sabe que a palavra da vítima tem força de prova. Mais uma vez, a voz da mulher vítima sufocada, né, Ana? Bom dia pra você, bom dia a todos. Na sentença, o juiz considerou que não houve violência e que a vítima não reagiu. Ainda cabe recurso aí dessa decisão. A decisão do juiz Ronaldo João Rotti, da primeira auditoria militar, vem dois anos depois do início das investigações. Em junho de 2019, uma mulher de 19 anos acusou dois policiais militares de Praia Grande, no litoral paulista, de estuprá-la dentro de uma viatura. A mulher conta que desceu no ponto de ônibus errado e foi pedir orientação a dois PMs que estavam parados em frente a um shopping. Os policiais ofereceram carona até a rodoviária e ela aceitou. Essas imagens mostram quando um dos PMs entra no banco de trás do carro. A vítima disse que esse policial a obrigou a fazer sexo com ele com a viatura em movimento. No depoimento à justiça, a vítima afirmou que disse não mais de uma vez as investidas do policial, mas que o PM a puxou e abriu o zíper da calça e a obrigou a fazer sexo oral. A mulher também contou que o PM abaixou a calça dela e que não teve força para empurrá-lo. Os policiais negaram da justiça contato íntimo com a mulher, mas em um outro interrogatório admitiram que houve sexo oral entre um dos policiais e a vítima. A perícia encontrou o sêmen na roupa dos dois policiais e também na da mulher. O Ministério Público entendeu que não havia provas suficientes para pedir a condenação dos PMs por estupro. Para a defensora pública que acompanhou a vítima, o crime estava comprovado. Na sentença de 77 páginas, o juiz considerou que não houve nenhuma violência ou ameaça e que a vítima poderia, sim, resistir à prática do ato libidinoso, mas não o fez. A justiça absolveu o soldado que dirigia a viatura de todas as acusações e condenou o outro a sete meses e seis dias de detenção pelo crime militar de libidinagem por ter usado o carro da polícia para manter relações sexuais. O professor da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Alcadipani, integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que a cultura das instituições e a dificuldade de investigar o crime de estupro podem se refletir no trabalho da justiça. As instituições militares são altamente masculinas, altamente machistas e têm muita dificuldade de entender a versão das mulheres. O segundo aspecto é que é típico em casos de estupro, em casos de violência contra a mulher, que a palavra da vítima não seja tão assim considerada no momento em que as decisões judiciais são tomadas. Fica sempre a palavra da vítima contra a palavra do suposto agressor ou da outra pessoa. Olha, a Defensoria Pública de São Paulo disse que a denúncia estava amparada com perícias e laudos que comprovam a violência sexual. Os advogados dos policiais disseram que a sentença analisou as provas e os argumentos de todos os lados, seguiu todo o processo legal e que comprovou a inocência de seus clientes. Já a Secretaria da Segurança Pública afirmou que os policiais respondem a processo disciplinar demissionário e continuam afastados do trabalho. E que apesar da decisão do Tribunal de Justiça Militar, ainda há graves infrações sendo apuradas. Dê certo, né, Ana Paula? Há ainda esse machismo estrutural e acaba afetando casos como esse também. Como é que vai se esperar que uma mulher sozinha dentro de um carro da Polícia Militar, com dois policiais militares armados, reaja, né, Michele? É por isso que 90% das vítimas de crimes sexuais no Brasil acabam não registrando queixa, não denunciando, porque sabem que vão ser recebidas com descrédito e que muitas vezes não vai dar em nada. Vamos seguir acompanhando esse caso. Obrigada, viu? Obrigada, viu?